Atenção! Olhando para aquela câmera, Jogue. Soletri, Guaraná! Guaraná. Bora! H. Para 5, para 5 ali, é para 5, vai, ali, para 5, olha para ali, vai. Para 5, olha aí para a câmera. A 5 é essa, tem o número 7 nela. Pronto, vamos lá. H. Bora, meu filho. Ah, hein? Hein? Bora! Guaraná! Gua. H. Vem, volte. Terminou não. Vá! Diretora, tempo para ele. Tempo. H. 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 Ele travou em H agora. É um cacete. Vai, 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 vai. Vai, desemorando. Vai, cara, safa. Analfabeto de pai e mãe, volte para o Jardim 2. Jumento. Eu estou rodeado de jumento, de jumento. Eu estou rodeado de jumento, 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 eu estou rodeado de